E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o ManoBird e hoje eu vou tá comentando algo incrível, cara, sério. Eu nem sabia que isso era possível, eu acho que é um bug, não é possível isso. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e bora lá. Bem, como todos sabem, eu tô fazendo uma série aí, eu tô fazendo live, tô fazendo em off. Alguns vídeos de tentando pegar o Made in Heaven Mr. Jukes lá, a nova skin do Made in Heaven. E sinceramente com a nova atualização tá sendo bem fácil, não precisa sair do jogo, não perde o pitch, etc. E eu fiz três Made in Heaven já. E ontem eu tava fazendo lá o terceiro, eu gravei, né, eu gravo cada um que eu faço. E bem aqui, mano, eu tava com o Simon verdinho, igual a esse que eu tô no vídeo, cara. Ele tá sem skin, literalmente. O que me acontece, foi isso aí que vocês vão tá vendo no vídeo. Eu literalmente evoluo ele pra Made in Heaven e ele vira um Simun. Quer dizer, ele virou um Made in Heaven vela nova, mano. Que é a skin do Simun, tipo... What? Não era pra acontecer isso. E agora eu tô com essa atrocidade aqui, mano. Vela nova Made in Heaven. Beleza. O fato morreu ali. E agora eu tô com isso, cara, literalmente. Aí. Cara, é um Made in Heaven. E não era pra estar com essa skin. Agora, vou tentar trocar aí, mano, por algo que seja abaixo, né. Porque quando você evolui o stand que tem skin, ele perde o valor, dependendo. E daqui, um literal Made in Heaven vela nova. Se aconteceu isso com vocês, pode deixar aí nos comentários. Repórter pro Paragon aí, mano. Porque, sinceramente, tá difícil, parceiro. Aqui, ó. Epic. Limited, não é? Robertinho sensato. Oito do set, que foi quem me deu o Simun ali, pegou nessa data. Ou, se eu não me engano, tá invertido, né. Acho que foi sete do oito, tudo bem. E é isso, cara. Esse é o vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like. Falou. E fui. 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 Fui.